É, meus amigos, mais novidades de Mortal Kombat 2 aí aparecendo na internet por parte do nosso querido Luistânio. Tivemos um anúncio aí desse filme oficializado e tal, tivemos apenas de notícia mesmo assim a troca do escritor, nada mais além disso. Mas nosso querido Luistânio, que é o cara que faz o Koliang, ele fez mais uma entrevista e comentou um pouco mais sobre o que podemos esperar desse filme, inclusive sobre lutadores. Eu estou aqui com o meu querido amigo Alanius, mais uma vez. E aí, manos, hoje Alanius que quer falar muito do filme. Exatamente, pior que é mesmo, velho. O Luistânio tá louco, ele tá se coçando pra falar desse filme, mas acho que não pode, mano. Ele tá sob contrato, sob embargo, alguma coisa do tipo lá, tipo, ó, você não pode falar não, fica à la boca, vai nas entrevistas e só solta as informações mais ou menos, entendeu? É, deve ter um contrato de confidencialidade, né? Se eu que sou um mero mortal comum, tive que assinar pro trampo que eu faço? Pois é, cara, exatamente. Então, meus amigos, a gente vai comentar sobre essa entrevista aqui com vocês, trazer alguns pontos, tá? Então já deixa o seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá, Alan, deixa eu trocar aqui pra tela onde nós temos essa entrevista do Luistânio e alguns trechos aqui onde ele fala sobre o filme. E a gente vai passando por eles aqui e a gente também vai comentando em cima e dando a nossa opinião acerca disso. Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui é uma introdução, uma notícia, entendeu? Pro site TooFab. E aqui começam os trechos onde o Luistânio fala sobre o filme, entendeu? As expectativas dele e tudo. Primeiro de tudo, ele começou aqui assim, Alanios. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. Estamos apenas começando a construir este mundo, disse o ator. Essa foi apenas a introdução, ele falando do Mortal Kombat 2021. Há muito o que fazer nessa franquia Mortal Kombat, o mundo Mortal Kombat, os personagens. Estamos apenas começando, isso não foi nada. Essa foi a introdução. Espere até ver o que vamos fazer a seguir. Então assim, o que ele tá querendo botar ali pra gente é... Mortal Kombat 2021 foi apenas uma introdução e ele falou que... Pô, vocês não viram nada ainda. É, realmente a gente não viu nada porque a gente queria o torneio e não apareceu. Exatamente. Mas nós vimos um Sub-Zero boladíssimo lá, que foi top. Boladíssimo. Exatamente, cara. E aí, ó, só dando sequência aqui pra gente poder entrar num ponto que é bem interessante do que ele fala. Enquanto o ator disse que é claro, ele comenta acerca também aqui dos lutadores que vão aparecer no próximo filme. Vamos pro trecho onde ele menciona isso daqui, ó. Quando o filme terminou, nós conversamos sobre quem queríamos ver. Eu quero ver Kitana, eu quero ver Smoke, eu quero ver Nightwolf. Ele brincou. Antes de acrescentar. Obviamente, nós queremos ver Johnny Cage. E eles ainda comentam na matéria que o Mike Mizanin é um dos favoritos dos fãs pra poder interpretar o personagem. Bosta nenhuma. Não é isso, não. Não é nunca. Tem isso, não. Não, tem isso, não. Tem um monte de gente boa aí pra poder interpretar o Johnny Cage. Não precisa desse cara, não, mano. Com todo respeito a quem acompanha o trabalho do cara e curte, tá? Mas não. Tem jeito melhor pra poder interpretar. O ponto aqui, né, Lanius? Foi o que ele disse nessa frase anterior aqui, ó. Ele cita três personagens específicos. E o Johnny Cage é meio que óbvio, né? Porque o final do Mortal Kombat 2021 é um gancho pro personagem. Então é óbvio que ele vai estar no próximo filme. Mas esses três aqui, ó. E eles ainda falam aqui que ele quer ver, pá, que ele colocou com um tom de brincadeira e tal. Aham, brincadeira, né? Sei. Kitana, Smoke e Nightwolf são três personagens que fazem todo sentido aparecer no próximo filme, né, Lanius? Só abrindo um parênteses aqui. Eu lembro quando a gente tava vendo sobre o primeiro filme que a gente tinha medo, né, do lance do Sub-Zero ser o vilão, né, do filme. Porque, puta, o Sub-Zero vai ser o vilão. E não sei o que. A gente ficou mó preocupado e no final das contas foi a melhor coisa do filme, né? Não, pior que foi mesmo, cara. O Sub-Zero... A gente achava, assim, tipo, pô, Sub-Zero vilão. Tinha que colocar a Shinsung, Quan Chi, Shao Kahn aí como os principais vilões da parada. E aí eles colocam o Sub-Zero como o principal antagonista, que percebe o Koliang lá no filme inteiro e tudo mais, por conta da linhagem dele também, né? Mas acabou realmente sendo uma das melhores coisas, se não a melhor coisa do filme, e o cara não fala nada ainda. Só fica rosnando, só fica... É como o filme só rosnando. Ficou muito da hora. O Joe Taslin, ele realmente entregou um Sub-Zero com poucas palavras e muito imponente pra nós. Um dos pontos aqui também, nessa entrevista, né, que ele faz, deixa eu até voltar aqui pra nossa tela. Aqui no título, aqui um pouco mais pra cima, ó, eles já trazem pra nós falando aqui, ó. Nós vamos trazer muitos personagens favoritos dos fãs e vamos torná-los muito mais loucos do que no primeiro. Entendeu? Isso aqui é uma outra coisa que o Lewis Ten fala. Esse é um outro ponto, além desse aqui embaixo, desses três personagens que ele cita, que é muito interessante também e muito importante deles trazerem, porque teve um vídeo recente aí que a gente fez aqui no canal falando sobre o filme, onde a gente fala disso, né, que como vai abordar o torneio, a gente acredita no próximo filme, né, porque não tem como eles enrolarem mais, o primeiro já foi muito massacrado por não ter esse torneio, eles têm que trazer personagens, muitos personagens, inclusive favoritos dos fãs realmente pra parada, entendeu? E eu só espero, né, Alanis, eu tinha até comentado isso no outro vídeo, que eles trabalhem bem, obviamente não vai dar pra poder dar um background muito aprofundado pra todo mundo, porque é muita gente que eles têm que colocar, mas que pelo menos eles não têm um fim tipo Nitara, que aparece ali por algum segundinho só de tela e acaba morrendo e já era. Esses personagens que o Lewis Ten cita, inclusive, né, Alanis, não sei o que você acha, eu acredito que eles vão ter um espaço maior dentro do filme junto com o Johnny Cage, tipo o Kitana, o Nightwolf e tal ali, eles devem ter um espaço legal no filme, porque eles são personagens fodas e importantes. Eu acho que o filme, né, do Mortal Kombat, o filme 2, né, tá na mesma situação do Street Fighter 6. Ele tem que se provar. Tem muita gente que tá ressentido com o primeiro filme, porque esperava alguma coisa a mais que não foi entregue e tudo mais, então ele precisa se provar, ele precisa chegar e falar, ó, eu não sou o primeiro filme, eu sou isso aqui. E é daqui pra frente que a história começa mesmo. Naturalmente que eles devem dar mais tela pra personagens que não apareceram antes. Isso seria uma estratégia interessante ali, né? Então todo mundo queria ver Kitana no primeiro filme, não teve Kitana no primeiro filme, então é bom trazer bastante Kitana nesse. É, Nightwolf, que a gente viu até hoje... Foi no Mortal Kombat Aniquilação, ó, o cara que tá com uma machadinha na cara do Liu Kang e tchau. Que diga-se de passagem, é uma das cenas mais legais do filme, porque ele vem transformado em lobo, mano. Mostra uma animalidade da hora, assim, sabe? É a hora que ele destransforma, assim, tal, que dá aquela parte da hora, assim. E na questão do Smoke, né, caramba, Smoke é um negócio que é bem, muito interessante, porque onde tem Smoke, tem Sub-Zero, né? É, Smoke cheira Kuali Yang, né? Então, olha só. É, Smoke cheira Kuali Yang, tá bom. É porque eu pensei numa outra parada aqui, do jeito que você falou, mas tudo bem. Kuali Yang não vai cheirar o Smoke, coitado, senão ele vai morrer. Vai sair tossindo ali, vai encher o pulmão dele de fumaça, não vai ter jeito, não. Mas eu achei interessante o Liu Sten ter comentado sobre o Smoke aqui, porque realmente, onde tem Smoke, tem Kuali Yang. Então, provavelmente, a gente vai ter, sim, esses dois personagens aparecendo. E esses, eles precisam trabalhar muito bem, mano, junto de Kitana, junto de Nightwolf. E só um outro ponto, rapidão, Alenço, antes da gente encerrar. Eles colocam aqui na matéria uma parada que a gente já trouxe em vídeos pra vocês, que é isso daqui, ó. Ryan Reynolds, aquela montagenzinha, né? Da hora lá que eles fizeram com ele, Johnny Cage e tal. Cara, eles ainda não anunciaram Johnny Cage. Eu acho que vai levar um tempo ainda pra eles anunciarem o roster. Ou não, né? O roster do filme, no caso. A gente tá tão acostumado a falar roster de jogo, mas roster de filme. Cara, seria uma surpresa muito da hora se eles trouxessem o Ryan Reynolds como Johnny Cage. O cachê do cara ia ser um pouco mais alto? Beleza, porque o cara ganhou muito, faturou muito em Deadpool. Mas o que seria foda ali de Johnny Cage? Isso seria, né, Alenço? É, eu acho que como o perfil do Johnny Cage ali é... Ryan Reigns... Ryan Reigns? Tudo errado aqui. Ryan Chuvas? É, Ryan Chuvas. Ryan Reynolds, né? Tipo, Ryan Chuvas Velhas. É. Senhor Jesus Cristo. O Ryan, ele seria um ótimo Johnny Cage, assim. Acho que ele encaixa na personalidade. E eu acho que ele traria um Johnny Cage ainda mais legal do que o que a gente tá acostumado. Ele estabeleceria um novo padrão de Johnny Cage, sem perder as características do personagem. Eu acho que seria muito legal também. Contudo, eu ainda quero ver o mano lá dando porrada nos outros, entendeu? Vocês sabem de que eu tô falando. Scott Adikão lá, ó. Boica. Exatamente, pô. Ele seria da hora mesmo. A gente vai ter que esperar pra ver, né? Eles já deram uma dica no podcast do Scott Adikins lá, que ele fez com o Joe Taslin. O cara falando que ele tinha que voltar, que não sei o quê. Vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos reserva aí. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acharam disso daqui, cara? Que o Luiz Tânio trouxe aí pra gente nessa notícia sobre trazer muitos fan favorites aí pra esse novo filme do Mortal Kombat. Lutadores, no caso, que o pessoal gosta bastante. Ele ter citado ali Kitana e Smoke e Nightwolf. Eu acho que já é um indicativo, sim, desses três personagens estarem no filme. Porque, poxa, eu acho que não faz o menor sentido deles não estarem. Ainda mais pras proporções que esse novo filme vai tomar. Então deixem aqui embaixo suas opiniões sobre isso. A gente vai adorar ver. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos. Tchau. 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 Tchau.